Ok pessoal, tudo bem? Aqui quem fala que vocês gostaram de ouvir o risco, isso aqui é mais um vídeo de gameplay aqui do World of War do Playstation 4. A gente vai continuar de onde nós paramos aqui. Naturalmente a gente enfrenta alguns inimigos aqui, pegamos recursos. Agora que a gente coletou todos os recursos, a gente vai seguir adiante. Galera, já tinha um discurso, gostaria que vocês deixassem pelo menos o like no canal. Que se inscrevesse também, compartilhasse o vídeo e comentem o que vocês estão achando da série. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que eu estou deixando aí na descrição abaixo. Ok? Beleza então. Lembrando a vocês que isso aqui no Gameplay eu recomendava para de menores. Se você for de menor, peça a permissão só aos pais antes de conferir a estreia com a gente. E já temos inimigos aqui. O que é isso aí? Gostei de brincar com o meu machado, mano? Já chega nesses lugares. Muito... Bacana... O meu machadinho. Aqui não faz nada. garoto deixa eu puxar a vida aqui porque eu tô sem vida mapa de tesouro beleza mano, isso é uma coisa que eu não sou bom é com tesouros galera, lembrando que durante a semana vou estar fazendo live aqui online com inscritos galera, então baixe os jogos aí jogos tipo o Monster Hunters que eu vou estar jogando com vocês se vocês quiserem depois a gente pode estar jogando o GTA 5 online isso vai ser fácil, somos deuses depois do dia 27, acho que é depois do dia 27 que libera a gente vai estar jogando o off of the vanguard juntos aqui no canal que beleza, viu? o 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 é lindo né bom eu me lembro que cara cuidado o 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